E o BRT voltou a ser alvo de críticas da população na manhã de hoje. Uma criança de 12 anos foi pisoteada e socorrida na estação Alvorada, na zona oeste do Rio. Esperar na fila por mais de duas horas para conseguir viajar sentado no BRT ou correr para tentar entrar no ônibus para chegar a tempo no trabalho. A famosa escolha de Sofia é vivida na prática todos os dias pelos passageiros. Na confusão e no empurra-empurra de passageiros, um jovem acabou sendo pisoteado em um dos articulados. De acordo com testemunhas, ele estava com a mãe tentando entrar no ônibus quando foi empurrado e bateu com a cabeça em um ferro do BRT. Ele foi atendido na estação Alvorada, na Barra da Tijuca. Quando o ônibus para, abre a porta e vai todo mundo, entra todo mundo junto. E nisso aconteceu comigo com esse menino hoje. Ele entrou com a mãe, ele foi empurrado, pisoteado e bateu com a cabeça no ferro dentro do BRT. Isso aconteceu comigo também mês passado em Sulacap. Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Transportes aponta que apenas 199 articulados rodam atualmente quando na realidade 413 deveriam estar nas ruas. O reflexo disso é sentido na ponta pelos passageiros. Estações lotadas, ônibus cheios e demora para a chegada dos articulados. A Prefeitura vai assumir o controle do BRT até a realização de uma nova licitação. O consórcio, que atualmente administra o serviço, afirma que faz campanhas permanentes, alertando para os cuidados que os passageiros devem ter ao entrar e sair dos veículos.